Sabe que o senhor é muito fotogênico? Podia até ganhar vida como artista. Agora eu faço uma pergunta para o senhor e gostaria que o senhor fosse sincero comigo. Essa pessoa que eu digo agora aqui na foto, que fotografa muito bem, que tem alma de artista, é exatamente a pessoa que está agora olhando para mim? O senhor tem coragem de olhar para mim e dizer? Não, era eu. Era quem então? Isso é um absurdo. Por acaso era eu? Eu quero olhar nos seus olhos e quero que o senhor me diga olhando para mim. Não era eu. Era o senhor. Eu estava lá. Eu nunca fui enganado na minha vida. Olha para mim. Olha para mim e diz que o senhor não estava lá. Eu tenho aqui as provas. Nunca eu tive nesse local que eu não conseguiste de um modo ou de outro arrancar a verdade de um homem. Era você. Não era eu. Não era eu. Não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro. Não era eu. 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 Demais, e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder, nem te ver sofrer Sinto muito, jeito é negar Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato Te juro, não era eu, não era eu, não era eu Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços Só pensando em você, eu vou negando até morrer Você me liga, diz que o papo é sério Que a sua amiga tava no boteco A meia-noite ela jura que me viu passar Essa história é cheia de mistério A fofoqueira fala em adultério Estava em casa meia-noite e não saí pra passear Te amo demais, e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder, nem te ver sofrer Sinto muito, jeito é negar Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato Te juro, não era eu Não era eu, não era eu Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços Só pensando em você, eu vou negando até morrer Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro Não era eu, não era eu, não era eu Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços Só pensando em você, eu vou negando até morrer Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro Não era eu, não era eu